Olá, sou César Feliz Bino, diretor executivo e operacional do grupo Vega Produtora. Feliz em poder anunciar que 2019 foi um ano afortunado para nós aqui da Produtora. Estamos fechando o ano com mais associados do que no ano de 2018. Juntou-se a nós também a Casa João de Barro, firmada com um sério compromisso em ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. A casa conta com mais de 10 terapeutas especializados no trato de diversas síndromes, do mundo moderno. E estes vêm no decorrer dos anos trazendo muitas pessoas ao reencontro com o estado de felicidade plena e uma saúde melhor. O grupo Vega Produtora conta com diversos apoiadores. Temos como redator e amigo o advogado Dr. Glauncio Reck, que sempre apoiou a Vega Produtora. Anuncio também Dr. Pedro Polak Jr., especializado em harmonização facial e implantes dentários. Você encontra Dr. Pedro no Instagram, como arroba.dr.pedropolak. Temos também o professor e astrólogo Jaime Lauda, do programa Quarta Dimensão, que trata sobre assuntos astrológicos, místicos e faz também o seu mapa astral. Teve seu programa Quarta Dimensão com mais de 10 anos na TV brasileira e hoje gravando seu programa aqui na Vega Produtora para suas redes sociais. Contamos também com a artista plástica Vânia do Minciano, que vem produzindo seus vídeos para o seu canal de YouTube. Você encontra o canal da artista em Vânia do Minciano, bem-vindos na minha vida. GPX Informática, do Mano Antônio, conhecido como TC, que atende aqui no bairro Bom Retiro, no shopping Tapajós, aqui do ladinho. O grupo Vega Produtora conta também com o profissional Romã Fotografias, especializado há mais de 30 anos com fotos para casamentos. Agradeço a todos pela confiança depositada em meus trabalhos e que venha 2020 com muito mais associados. A todos desejo um feliz Natal e próspero ano novo. Fecho esse vídeo com a confraternização que aconteceu na casa João de Barro dias atrás. Beijos em seu coração, do amigo César Felizbino. Top 10 Beijos em seu coração, do amigo César Felizbino. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto